Olha a cuca! Olá pessoal, para iniciar a receita dessa cuca de ricota, eu vou adicionar aqui 100 ml de água morna. Duas colheres de farinha de trigo. Duas colheres de sopa de açúcar. E uma colher de sopa de fermento biológico. Agora eu vou misturar os ingredientes. Misturei bem os ingredientes e vou deixar descansar por uns 15 minutos o fermento. Então, já deixei descansando por uns 10 minutos, é o suficiente. Agora eu vou adicionar aqui 3 quartos de xícara de açúcar. 1 ovo. 1 pitadinha de sal. E 1 colher de sopa de banho. Pode ser margarina também. Eu vou misturar um pouco esses ingredientes aqui. Vou adicionar um pouco de canela também. Agora eu vou adicionando a farinha de trigo. Vou adicionar aqui também uma xícara de leite morno. Então, gente, se vocês gostam de dicas cadeiras, receitinhas típicas. Se inscrevam no canal. Se vocês gostaram dessa receitinha de hoje, deixem um like. Ó, tá bom assim, ó. Eu vou deixar essa massa aqui crescendo por uma meia hora. Tá? A massa cresceu um pouco. Eu vou colocar aqui na forma. Eu vou molhar um pouco a mão aqui pra espalhar a massa. Fica mais fácil. Agora eu vou tampar. Eu vou deixar essa massa crescer por uma meia hora. Para o recheio, nesse liquidificador, eu vou adicionar dois ovos. 100 ml de leite. Uma xícara de açúcar. Uma colher de sopa bem cheia de amido de milho. Uma pitadinha de sal. Uma colher chá de fermento químico. Um pouco de canela. E 400 gramas de ricota fresca. Eu vou desmanchar um pouco ela com a colher e vou jogar no liquidificador junto com os outros ingredientes. Agora é só bater. A textura da massa fica assim. Como se fosse uma massa de bolo. Agora eu vou adicionar a cobertura aqui. É bom preparar a cobertura bem próximo da hora de botar no forno, né? Vou dar uma espalhadinha aqui. Se quiser, você pode colocar raspas de limão aqui, que combina super, tá? Eu tô sem limão aqui hoje, por isso que eu não vou colocar. Esqueci de comprar. Eu vou colocar no forno pra assar. Em forno pré-aquecido a 180 graus. Somente a grade de baixo ligada. Em torno de 20, 25 minutos. Depois tem mais uma etapa, tá? Bom, e agora, agora que veio o pulo do gato. A cuca ficou 25 minutos ali. Agora eu vou pegar e vou regar leite condensado assim. Olha que delícia que vai ficar essa culpa de queijo, de ricota, né? Não precisa ser muito, não. Tô regando aqui, eu tinha meia caixinha. Daí eu vou aproveitar pra fazer isso. Agora eu vou espalhar com a folheira aqui. Delicadamente, né? Pra não estragar aqui. E vou voltar com ela para o forno. Vou deixar mais 20 minutos. Agora eu vou ligar o dourador, tá? Olha a cuca! Que beleza de cuca que ficou! Tchau, tchau! Olha essa cuca! Olha isso! Então, pessoal, com essa delícia de cuca, eu fico por aqui. Um beijo no coração e até o próximo vídeo. Tchau! Tchau, tchau!